E galera, eu não sei se é por conta do salto de desenvolvimento, né Bela? Não sei se é salto de desenvolvimento ou se foi por conta que a gente viajou e acabou saindo da rotina do Noah. Mas galera, ele tá impossível. Impossível esse meninão. Gente, pra dormir, agora eu tô pegando o costume, ele tá dormindo no meu colo. Eu deito, aí eu deixo ele, é chuchado o que você fala, amor? Sabe, bem apertadinho aqui assim. Aí ele faz uma manha, faz uma manha, faz uma manha e dorme. Mas de um tempo pra cá, ele tá gritando muito, né? Tá muito alegre, muito contente. E aí a gente não sabe se é por conta que ele fez os seis meses, né? Ou se é por conta que ele tá saindo da rotina. Pois, né? Ele desenvolveu bastante e a rotina muda tudo, né? Muda, muda tudo. Muda. E aí galera, é maravilhoso. Porque cada hora é uma surpresa que a gente tem. É um grito. É um puxão de cabelo. Agora ele tá no... É. É. Às vezes ele dá um... É! Parece que ele tá até respondendo. E aí é muito engraçado, né? Como ele é bangalim, ele fica assim, ó. Aí fica mordendo. Aí ele morde, aí ele olha e abre aquele sorrisão. Gente. Que fase. Tá uma delícia. Uma fase muito boa. Não queria que passasse rápido. Não queria que passasse rápido. Não queria que passasse rápido. Não queria que passasse rápido.